E aí Godó, explode fã, tá lançando só pedrada São trinta e poucos anos de comunidade Deus me guia, a cobertura não tem a vista da laxa Da periferia, criado com pouco, mas eu quero morrer Esse tá com sede de ser copião Passei uns apuros, hoje passo de um Certo, ouviu, faleceu, este é alemão Que vida mansa, viva a liderança Cada dia avança, derramei sua Perseverança, muita confiança Fica complicado pra nós que veio do bom Foi difícil esquecer os barulhos das ponteiras Só desencantei com zumbá, corveteira Saí do precipício, como foi difícil Eu sou pé quente, filho do criado Sabia desde o início Que eu era escolher E mais um sonhador Campeão Vencedor Foi tanto que nós passou no martelo Pra sair do zero Foi assim que nós virou Campeão Campeão Vencedor 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 Mesmo com dinheiro a vida é maloqueira Sendo com o pé no chão, aqui nada mudou Eu era criança e só queria ser adulto Hoje a nós aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8, Ferrari Lamborghini, Vuros, Porsche, Altura, McLaren Aí professor, na verdade Não fiz faculdade Não tem a geladeira pra depois lotar garagem A vitória chegou Por isso só gratidão É que eu já falei Anota aí pros campeão A ponta errei pro céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual Wesley o alemão Corre do tempo da viela Cresce o menor sonhador Sonhando em poder voltar pra ela Com os planos e sonhos alcançados Passa mal de cima e pra chegar Quem tirou e quem eu não tava lá Quando não tinha poste na garagem Mesa não matava minha fome Sou menino do morro que veio do povo E hoje na garagem tem até maquilar Que é pra inovar que eu já enjoei da ferrar Mandei ela na ação lá pra comunidade Menino do barro que muitos tiraram Mas graças ao pai que ouviu minha oração Hoje eu tenho família que eu perdi por ver E o que não vai faltar é determinação Oh, oh, oh O que não vai faltar é determinação Oh, 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 oh Hoje eles entendendo por que que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, irmão, eu sempre tiro Pergunta da lembrou quem que é lá na quebrada Que tá buscando glória, não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barra que tá na sua vida Vai dar uma moção pra tu poder morar Hoje eles entendendo por que que é líder Fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, irmão, eu sempre tiro Pergunta da lembrou quem que é lá na quebrada Quem tá buscando glória, não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barra que tá na sua vida Vai dar uma moção pra tu poder morar Vai chegar o dia Olhando pro nada, olha essa vista da sacada O maluqueiro de quebrada mudou o patamar Enfim, Deus mudou minha vida Eu sabia que ia chegar Varias dificuldades no barroquim de madeira Vendi o almoço às vezes pra comprar a janta Já briguei com a fome encenada na geladeira Convivi com pouco, mas a vontade era tanta De ter uma casa da hora, não passa a vontade Sei que o tempo é curto antes que meu sucesso passe Espera, quebrada que eu volto já E pro meu estrutar liberdade O que era teto de goteira Virou teto de panameira Algumas quedas quase me fizeram desistir Deus não falha na guerra A vida é louca e passageira Chorei de saudade de outro tá que não vai voltar São trinta e poucos anos de comunidade Deus me guia A cobertura não tem a vista da laxa Da periferia Criado com pouco, mas eu quero muito E esse taco cede de ser topião Passei uns apuros, hoje passo de um Certo, ouviu, faleceu, este é alemão Que vida mansa, viva a liderança Cada dia avança Derramo pessoal Perseverança, muita confiança Fica complicado pra nós que veio do bom Foi difícil esquecer Barulho das coteiras Só desenfantei Com zumbar Rorveteira Saí do precipício Como foi difícil Eu sou pé quente, filho do criado Sabia desde o início Que eu era escolher E mais um sonhador Campeão Vencedor Foi tanto que nós bateu no martelo Pra sair do zero Foi assim que nós virou Campeão Vencedor Memo com dinheiro A vida é maloqueira Sempre com o pé no chão Aqui nada mudou E aí? Quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já Godó Explode Funk Tudo em um só canal Não, não, não